Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar e você vem comigo neste passeio. Olha aqui, aqui é a Praça da Estação, Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Estação em Belo Horizonte. Olha a antiga estação ali, bonito esse prédio, né? Isso mesmo. A Praça da Estação, gente, o nome oficial, é claro, é Praça Rui Barbosa. Mas como ela fica em frente à estação da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, hoje, Museu de Artes e Ofícios, ela é conhecida como Praça da Estação, entendeu? A entrada da Estação Central do metrô de Belo Horizonte também fica ali, ó. Do lado, fica do lado do... pra quem está de frente, do lado direito do prédio lá que vocês viram agora há pouco, né? Essa estação, gente, é a nossa principal estação aqui em Belo Horizonte. Ela foi a porta de entrada de toda a matéria-prima utilizada na construção da nova capital de Minas Gerais, né? Lá no século XIX. O primeiro relógio público da cidade também foi instalado no alto da torre do primitivo, lá do antigo prédio que abrigou a estação ferroviária. A praça começou a ser urbanizada, se não me engano, em 1904 e com jardins no estilo inglês. Foi em 11 de novembro de 1922, foi inaugurado esse novo prédio que vocês viram ali, o novo prédio em estilo eclético, né? Projeto do arquiteto Luiz Olivieri. Desde os movimentos das diretas já lá no início dos anos 80 até os dias de hoje, a praça da estação é um espaço livre para manifestações populares de todas as câmaras sociais, poetas, artistas, estado, povo, todo mundo se encontra ali e o carnaval também pega fogo ali, entendeu? O que se destaca lá na praça da estação são os três conjuntos em status de mármore, né? Que representam as quatro estações. Também tem outros dois leões e dois tigres e um terceiro de ninfa situado na fonte. As estátuas lá naquela praça são réplicas de um conjunto de dez obras colocadas na praça nos primeiros anos da cidade, cujas versões originais, devido ao vandalismo, né gente? Estão guardadas, infelizmente é assim que funciona. Então é só isso mesmo, foi só uma passada rápida para você ficar sabendo ali a história daquela praça da estação. Eu já tenho um vídeo mostrando a praça da estação, né? Essa praça Rui Barbosa, ele é mais antigo, mas qualquer dia eu vou lá filmar de novo. Valeu pessoal, muito obrigado, thank you very much, fui! Tchau, tchau!